Oi, eu sou a Erika e hoje vou fazer uma receita de salada de haroçame, que é este macarrão feito de feijão verde, ervilha e água. Vamos aos ingredientes? Eu vou usar dois ovos, um macarrão que tem 200 gramas, uma cenoura, dois pepinos, esse cani que é um bastão feito de carne de peixe, vou usar champignon, o akame que é alga desidratada, vou usar o gergelim branco e o preto e vou usar temperos para salada, azeite, shoyu, sal e limão. Bom, primeiro eu vou hidratar o macarrão na água. Vou colocar aqui. Estou usando água normal. Vou deixar ela um tempinho aqui, enquanto eu faço os outros preparos, e aí ela vai dando uma soltada, né? Falta água. Deixa eu dar mais um pouco. Pronto, vamos deixar ela descansando aqui. Bom, agora eu vou torrar o gergelim. Misturar os dois aqui. É bem rapidinho. Ele começa a pipocar, aí já dá para tirar. A hora que você sentir um cheiro também. É rapidinho. Eu vou fazer o omelete agora. Aqui tem os dois ovos quebrados. Bom, e aqui na jarra eu coloquei água, vou pôr para esquentar, que eu vou colocar naquele macarrão que eu deixei hidratando. Vou deixar escorrer a água que estava e colocar água quente. Vou deixar fervendo aqui, enquanto eu faço o omelete. Bom, enquanto o ovo está lá esfriando, eu vou cortar o pepino. E vou ralar ele aqui, no ralador. Bem fininho. Pessoal, deu tudo isso aqui. Eu acho que eu dei uma exagerada. Eu acho que um só daria já. Eu vou pôr aqui um pouco de sal. E misturar. Deixar ele dar uma murchadinha. E deixar ele soltar um pouco da água também. E eu estou usando bastante ingrediente, porque eu estou fazendo o pacote todo, né? Mas se você quiser fazer meio pacote, aí você também coloca os ingredientes que você gosta. Não precisa ser necessariamente esses. Pronto. Pronto. Agora eu vou deixar descansando. Aí eu vou colocar água aqui para hidratar o akame. bem pouquinho. E ele vai dar uma amolecida. Reserva também. Agora, olha como ficou o macarrão. Já soltou bem. Eu vou escorrer essa água fria. Vou colocar aqui de novo. Agora eu vou jogar água quente aqui. E deixar o macarrão mais um tempinho aqui. Enquanto isso, eu vou ralar a cenoura aqui no ralador. Gente, cortei a cenoura, ficou assim. E eu já experimentei o macarrão e ele está no ponto já. Ó. Agora eu vou escorrer. Ó, ficou assim o macarrão. Eu vou deixar ele aqui, esfriando um pouco. E vocês sabem que a diferença do macarrão harosame para aquele outro que chama bifum é que o harosame, ele é mais gelatinoso. E o bifum, ele é mais leitoso e quebradiço. Mas ambos são usados na culinária oriental, né? E os dois também fica bom para fazer salada. Bom, agora eu vou cortar o caninho. Tem que tirar desses plastiquinhos assim, muito fácil. E eu vou cortar, assim, em filetinhos. Olha como ficou o caninho. Eu usei aqui metade do pacote, tá? Agora eu vou cortar o omelete. Vou fazer um rolinho assim. E cortar bem fininho em tiras. Agora chegou a hora de montar a salada. É muito fácil, não tem segredo. Eu coloco o macarrão, um pouco do macarrão. Vou colocar o pepino. Vai escorrer um pouquinho da água. Agora eu vou colocar um pouquinho de pepino aqui. O caninho. O melete. O caninho. Cenoura. Eu abri e deixei escorrer a água do champignon. Coloco um pouquinho aqui. A água. Aquela água que eu coloquei. Deu para ver, ó. Que secou, né? Coloco um pouquinho aqui. E agora eu vou temperar. Pegar o azeite aqui. Coloco um pouquinho. Coloco um pouquinho. O shoyu. Limão. E sal. E agora é só mexer um pouquinho. Misturar bem. E já vai estar pronto. É só servir. Olha como ela fica colorida, bonita. Vamos provar, então? Agora o Rodrigo vai experimentar. Vamos ver. O cheiro é bom, hein, desse negócio. O cheiro é gostoso. E aí? É bom. É muito bom. É muito bom. Todos os ingredientes juntos assim, dá um sabor diferente. E é fácil de fazer assim, né? Os ingredientes você encontra em qualquer mercado. É fácil, simples, rápido de fazer. E você pode fazer aí que fica muito bom. Então, vou continuar comendo aqui. Tá gostoso. Então é isso. Espero que tenham gostado. Acompanhe o nosso canal. A gente sempre vai estar postando vários vídeos aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.